Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece porque não é inscrito nesse canal, então bora se inscrever. Tem vídeo todas terça e sexta aqui pra vocês, beleza? Como vocês já viram aqui na descrição, sim, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro as pontinhas do meu cabelo e como que eu corto a minha franja em casa. Então o vídeo tá bem legal, é uma dica que eu uso bastante e eu quero compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, gente, então, já tô aqui com meu cabelo lavado, tá? Eu lavei o cabelo, já desembaracei ele, ó, como vocês podem ver, não tem nenhum nozinho, não tem nada, 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 nada. Tá bem desembaraçadinho e isso é muito importante, tá? Seu cabelo tem que tá lavado e desembaraçado. Olha como que tá as pontas do cabelo, tá vendo que tá começando a ficar com aquelas pontas feias? Aquelas pontinhas, assim, bem no churuquinho, ó. Nós vamos cortar as pontas desse cabelo pra que ele fique com mais vida, mais balançado. Eu gosto de cortar toda vez que eu vejo que tá precisando, que tá com essas pontinhas, assim, mortas. Eu gosto de vir cortar. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, é uma dica muito fácil e eu espero que possa te ajudar aí, tá bom? Bom, então o primeiro passo, gente, além de tá lavado e penteado, é o quê? Você vai dividir aqui, ó, bem no meio, bem certinho, tá vendo? O mais certinho que você conseguir. Não precisa ser 100% certinho, não, mas o mais reto que você conseguir, melhor, tá bom? Porque aqui a gente não vai fazer corte, a gente vai apenas tirar as pontas. Então não vai dar diferença, diferença no cabelo, não. Aí você vai dividir o cabelo, tá? Bem retinho aqui, ó, e você vai jogando cada um pro seu lado, tá vendo? Assim, ó. Joga o cabelo todo pra frente, partindo-se ao meio, ó, tá? Todo, desde a franja até o finalzinho lá. E aí você vai pentear o seu cabelo retinho aqui. Opa! Vai pentear pro outro lado também, bem retinho. Confere se não ficou nenhum cabelinho aqui atrás. Depois que você partiu, gente, você vai jogar ele aqui pra trás da sua orelha, assim. Todo ele, tá vendo? Todo ele, assim, pra trás da orelha. E você vai jogar pra cá, ó. A gente vai amarrar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Assim. Aí, com o auxílio de uma xuxinha, um rabicó, que é, assim, eu não sei como é que você conhece aí, ó. Eu conheço como xuxinha. Mas tem gente que conhece como rabicó, né? Você vai amarrar aqui. Depois que você amarra, você já consegue ter uma visão de como que tá as pontinhas do seu cabelo, tá vendo? E aqui você vai juntar. E você corta o tanto que você achar melhor. Eu vou cortar aqui, mais ou menos, uns dois dedos. Ó, eu vou juntar assim, ó. E vou cortar uns dois dedos, mais ou menos, do cabelo, tá? Tá dando pra acompanhar aí, gente? Porque a câmera tá numa posição não legal, tá vendo? Ih, não peguei a tesoura. Pera aí, vou pegar a tesoura. Voltei com a tesoura. Aí, ó. Depois que você amarrou, você já tem noção, né? Da visão. Eu vou tirar aqui uns dois dedos, gente. Uns dois dedinhos do meu... Segura. É porque eu tô fazendo sem olhar. Ah, cortei. Ó. Aqui estão as pontinhas que estavam... Deixa eu tentar mostrar, sem... Sem, ó. Tá vendo? As pontinhas que estavam feias. E aqui ficou bem retinho, ó. Tá vendo? Ó. Agora, gente, é só soltar o cabelo. Vou jogar, colocar esse aqui no cantinho. Cortei mais ou menos uns dois dedinhos. Não chegou nem a dois, não. É bem a pontinha mesmo, porque aí você não tira muito o comprimento e ele fica com as pontas mais bonitas, ó. E aí, agora, vida normal. Cabelo com as pontas mais bonitas, tá vendo? Ele não fica... Ele não tira comprimento. Deixa eu ficar de costas pra você entender. Olha só, gente. As pontinhas aí, ó. Tá vendo? Fica com as pontinhas retinhas, ó. Quando fica aquela coisa, assim, espinhada. Então, eu gosto de fazer isso quando eu vejo que tá precisando. Aí, agora, gente, a franja... Deixa eu subir um pouco mais esse tripé, porque eu acho que vocês não vão conseguir ver. Só um minutinho. Pronto. Acho que agora vocês vão conseguir acompanhar aqui, ó. A minha franja, olha o tamanho que ela tá. Vocês estão vendo aqui? Ó. Eu vou cortar ela um pouquinho só, pra ela ter um movimento. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar aonde que é a minha franja, tá vendo? Qual que é a minha franja. O resto eu vou jogar pra trás. Se você não tiver franja, gente, eu aconselho você a fazer num profissional. Como eu já tenho ela cortada, eu só pego aqui, tipo, de onde que ela tá, né? Aonde já tem cortada e vou cortar um pouco mais, tá? Pra você depois não fazer um trem torto aí. Então, é importante que você procure um profissional pra fazer a sua franja, se for a sua primeira vez. Se você já tiver a dimensão certinha aí, a divisão certinha, não precisa. Igual a minha foi feita num profissional, então a minha tá... É a divisão certinha da franja, tá? Ó o tempo que meu cabelo é pouco quando tá molhado, gente. É só isso que eu tenho de cabelo molhado na franja. Tá. Aí eu vou pentear ela toda pra frente, assim, ó. A franja é mais simples do que o cabelo. Eu vou enrolar, mais ou menos assim. E vou medir a altura que eu quero. Ó o tamanho que ela tá, tá? E aqui, ó, eu vou cortar ela na altura da minha boca aqui, mais ou menos. Porque quando eu jogar ela de lado, ela vai ficar meio que caída. Ela não vai ficar curta demais. Você faz essa medida aqui, ó. Se você colocar na altura do nariz, ela vai ficar super curta. Quando você põe de lado, ela não vai segurar. Então, você faz a medida aí da altura que você quer. Eu gosto a minha da altura da boca aqui, ó, no meio da boca. Porque ela não fica curta demais. E eu consigo pôr pra trás da orelha. Então, vamos lá. Vou enrolar. Vou medir aqui a altura. E vou cortá-la. Não puxa muito assim, porque depois ele sobe, tá? Deixa o cabelo bem folgado lá em cima, ó. Pra altura ficar boa. Ó. Da franja que eu cortei. Veio até um tufo aqui, a mais. E é isso. Aí agora você joga a franja pro lado que você quer usar. E finaliza o cabelo. Se você vai secar, ou se você vai... Ou não. Deixa eu te mostrar aqui o tamanho que ficou. Ó. Na altura que eu cortei, ó. Quando eu jogo, eu consigo pôr ela pra trás da orelha. Tá vendo? Ela não vai me incomodar. Então, e mesmo assim, ela vai ficar com um caimento legal. Quando eu quiser, ela solta. É porque o cabelo tá molhado agora. Mas ela vai ficar com um caimento bacana quando ele tiver seco. Na hora que ele secar, eu venho mostrar pra vocês. Então, é assim, gente. Que eu faço os meus cortes em casa mesmo da franja e das pontinhas do meu cabelo. Pra manter eles bem mais saudáveis. Com um aspecto mais saudáveis. Depois que eu aprendi essa técnica do corte aí. Eu não vou mais ensalando. Eu faço em casa mesmo e tem dado certo. É só olhar a questão de tanto de cabelo que você vai cortar. Pra não cortar demais e não tirar comprimento e não errar o corte. Então, se atentar a isso. Um, dois dedinhos no máximo. É só as pontinhas mesmo. Pra manter o cabelo com vida. E a franja também acompanha já. Se você já tiver, já acompanha a quantidade de franja que o seu profissional fez. E só mexa no comprimento. Sempre usando aquela medida. Pra você não se perder. Não fazer um corte aí muito exagerado. Tá? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional. Só é o jeito que eu faço. É uma técnica que eu aprendi e desenvolvo aqui. E eu tô compartilhando com vocês. Tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês. Super beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!